Ei, Jay Caio Gomes, é a tropa 011, velho Vai ficar na moral, vai ficar na moral, tio Na manhã, sem escândalo, porra É a tropa, porra, vai, vai É a tropa 011, vai, vai, vai Dá um peda no pé que ela desce Se bafora, não lança, ela dança Opa, não vestindo os moleque Que só passa o poder de espiranha Dá um peda no pé que ela desce Se bafora, não lança, ela dança Opa, não vestindo os moleque Que só passa o poder de espiranha A novinha fica loucona Quando toma Red Bull A novinha fica loucona Quando toma Red Bull Digdu, digdu, senta pra mim Senta pra tu Digdu, digdu, senta pra mim Senta pra tu A novinha fica loucona Quando toma Red Bull Ela guia asas e quer sentar no peru Digdu, digdu, senta pra mim Senta pra tu Digdu, 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 senta pra mim, sai da ladu Foi pra bandida de bochada, paz solteira e paz amante Treme, com o bondão gostoso, vai Olhando pro bonde dele, bondão gostoso, vai Olhando pro bonde dele, bondão gostoso, vai Entendi, Caio Tômes É a tropa 011, velho Fala pra lá, fica na moral, tio Amanha, sem escândalo, porra Aí É a tropa, porra Dá um bravo no pé que ela desce, se bafora, não lança, ela taça Tô para investir com os moleque, que sua voz é foda, ela espera Vai, dá um bravo no pé que ela desce, se bafora, não lança, ela taça Tô para investir com os moleque, que sua voz é foda, ela espera A novinha fica loucona, quando toma Red Bull A novinha fica loucona, quando toma Red Bull Ela cria asa e quer sentar no peru Tiquidu, 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 senta pra mim Senta pra nu, tiquidu, tiquidu, senta pra mim Senta pra nu, sai pra ladu Foi pra bandida debochada, paz solteira e paz Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí